Olá pessoal, hoje eu queria fazer uma explicação rápida sobre o que é nó, ramo e malha de um circuito. Vamos supor que a gente tenha um circuito assim, aqui uma fonte de tensão, um resistor, um circuito simples assim. Aqui eu tenho a fonte de tensão V e um resistor R. E eu sei que aqui circula uma corrente, que a gente vai chamar de I. Em qualquer ponto desse circuito, eu vou ter essa corrente I passando aqui por dentro dele. Ou seja, aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Em qualquer lugar desse circuito, eu vou ter essa corrente I. E o que seria nó, e o que seria malha, e o que seria ramo? Veja bem, se a gente desenhar aqui um outro circuito, vamos supor que eu tenha uma outra fonte de tensão. Tenha um resistor, outro resistor aqui, e aí eu fecho. Qual é a diferença desse circuito para esse? A gente pode verificar que aqui a gente tem um quadradinho só, aqui a gente já tem dois. Essa parte aqui, toda aqui dentro, a gente chama de malha. E o que seria o nó? O nó, nós vamos ter nos locais onde a corrente, ela se divide. A gente pode analisar aqui o seguinte, a corrente ela vem, sai daqui do positivo, ela vem por aqui. Quando ela chega aqui, ela se divide entre uma corrente que continua e outra corrente que vai para esse resistor aqui. Ou seja, aqui nós temos um nó que a gente pode chamar de nó A. Aqui também a gente tem um nó, que a gente chama de nó B. Por quê? Porque a corrente ela vai fazer isso aqui, essa corrente ela vai percorrer aqui tudo, vai voltar por cá. Ou seja, esse nó é a junção dessa corrente, dessa corrente, que sai por aqui e retorna a fonte. A explicação do que é o nó, é o local onde a corrente ela se divide. Veja bem, aqui é um ponto onde tem uma corrente que eu vou chamar aqui de I1. aqui e dois e essa corrente que vem para cá e três. Ou seja, nesse nó aqui nós temos três correntes. Uma que entra, uma que sai e outra que sai. E vai alimentar essa parte aqui. Cada partezinha, cada quadrado desse a gente chama de malha. Então, eu tenho aqui a malha 1 e aqui a malha 2. E ramos? Ramos, nós temos aqui... Em todo o ramo nós temos a mesma corrente. Ou seja, toda essa parte aqui do circuito eu vou ter a corrente I1. Já na corrente I3 eu vou ter toda essa parte aqui. Então, daqui para cá eu tenho um ramo. Daqui para cá eu tenho outro ramo. Daqui para cá eu tenho outro ramo. Então, eu posso dividir isso aqui em vários ramos. Alguns autores consideram esses pontos aqui como nós. Mas eu não considero esse ponto como nó. Por quê? Porque é a mesma corrente que entra aqui, é a mesma corrente que sai. Então, eu não considero como nó. Nós considero sempre aquele em que há uma diversidade de correntes. Ou seja, várias correntes entrando, várias correntes saindo. Ou uma corrente entrando, duas correntes saindo. E nunca a mesma corrente que entra, é a mesma corrente que sai. Apesar, volto a dizer, de alguns autores considerarem esse aqui, esse ponto. Ou esse ponto aqui como nó. Mas aí, para não confundir a cabeça de vocês, vocês considerem nós sempre. Quando vocês tiverem três segmentos assim. Você tem um ponto. E três segmentos. Por quê? Porque se você tiver só isso aqui. A mesma corrente que vem para cá, é a mesma que sai. Então, não considere isso aqui como nó. Já aqui não. Então, a corrente que entra, não é a mesma que sai. Que sai. Ou seja, ela está entrando em um. E está saindo duas correntes. E dois e três. Mais adiante, eu vou gravar um vídeo explicando. Por que que eu estou explicando o que é nó, ramo e malha. Ou seja, a malha são vários ramos interligados. Como nós temos aqui uma malha, duas malhas. Temos também essa malha externa aqui. Que a gente pode considerar. Ou seja, quando você fecha o circuito, você tem uma malha. É um circuito fechado. Por exemplo. Vamos desenhar aqui um resistor. Um resistor. Outro resistor. Uma fonte de tensão. Outro resistor. Outro resistor aqui. E outro resistor. Então, nós temos uma malha, duas malhas, três malhas. Por que? Porque nós temos um circuito fechado aqui. Um circuito fechado. Um circuito fechado. E nós. Aqui. Três, lembra? Ou três, ou mais. Segmentos. Nós, nós e nós. E aqui? Aqui não é nó. Não é nó. Não é nó. E não é nó. Aqui também é nó. Então, a gente pode chamar nó A, nó B, nó C e nó D. Então, vocês entenderam o que é nó, o que é ramo, o que é malha. No próximo vídeo, aí eu vou explicar onde é que a gente utiliza esses conceitos. Certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. Se inscreva aí, pra incentivar a gente a produzir mais vídeos, ok? Um grande abraço. Tchau.